Oi gente, aqui é Isadora Pompeu Estou aqui para convidar vocês que não conhecem esse projeto aqui Ameluz das Nações Para estarem conhecendo É um projeto muito legal, quero dizer que eu faço parte E vocês que me seguem, que me acompanham Convido vocês a fazerem parte também É um projeto muito legal Vocês podem se informar no site Que é www.ameluzdasnações.com.br Lá tem todas as informações que vocês precisam saber E vale a pena conhecer esse projeto Está muito bacana mesmo Um beijo, fiquem com Deus E até mais